E a gente vai agora falar sobre Demerval Lobão, é que pela primeira vez a Câmara Municipal de Demerval Lobão recebeu uma reforma e a Bruna Leão acompanhou a inauguração e traz todos os detalhes agora. Durante o final de semana, a inauguração da reforma da sede da Câmara dos Vereadores de Demerval Lobão se tornou um evento no município. Antes o espaço era bem menor e não comportava o número de pessoas que vinham assistir às sessões. Já havia muito tempo que não havia uma reforma na casa e a gente optou agora nesse mandato para que a gente pudesse estar dando uma melhor condição para os vereadores e também para a população que procura a nossa casa. Com um investimento próprio que ultrapassou os 200 mil reais. A reforma já era um sonho antigo e o presidente da casa ressalta ainda que um dos objetivos é trazer a população mais para perto dos vereadores. Convido aqui a população de Demerval Lobão que participe mais das sessões da Câmara para ver como funciona o poder legislativo e como é importante na vida de cada cidadão de Demervalência. A entrega de comenda morrinhos e de títulos de cidadania foram momentos marcantes da noite. Entre os homenageados, a ex-deputada Margarete Coelho e o deputado Felipe Sampaio receberam o título de cidadania aqui de Demerval Lobão. Outro homenageado foi o seu João Paulo. Ele faz um trabalho lindo com as crianças do clube Desbravadores. A gente agradece as pessoas que indicaram, o vereador Francide e também o presidente da Câmara, o delegado César, que nos proporcionou essa oportunidade. É um trabalho voltado para essa molecada de 10 a 15 anos, onde visa três crescimentos, físico, mental e espiritual. Ou seja, a gente está formando cidadãos para a cidade. A gente está formando cidadãos para a cidade.